A CIDADE NO BRASIL 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 Prova que é capaz Só se castiga mais Humano bem sagaz Que alguém me diga que uma saída Vai! Que alguém me diga que uma saída Saída! Se quer Tem que correr atrás Se liga Não pode Não tentar errar mais Capita! Capita! Morrendo já está se orientando Não vacila Se não vai se treinar Se quer Se quer Saída Se quer Se quer Saída! Saída! Se quer Se quer Saída! Se quer Se quer Se quer Saída! Ae! Porra! Saída! Se, Se quer Se quer